O homem apontado como o maior contrabandista de pessoas do mundo é preso em São Paulo. A polícia encontra fuzis escondidos dentro de um poste de energia em comunidade do Rio de Janeiro. O Brasil tem 12 milhões e meio de desempregados. Pesquisa do IBGE mostra o crescimento do trabalho por conta própria e do emprego sem carteira assinada. Eduardo Bolsonaro diz que foi mal interpretado ao mencionar o AI-5 como resposta à radicalização de esquerda. E pra mim não existe qualquer tipo de constrangimento pra pedir desculpas. Governo americano divulga imagens da operação em que o líder do Estado Islâmico foi morto. A Câmara dos Estados Unidos aprova normas para o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Apostar nas loterias vai ficar até 30% mais caro em novembro. Cena de selvageria entre torcedores. São Paulino é cercado e espancado até desmaiar por um grupo de palmeirenses. Regras para a circulação de patinete elétrico em São Paulo já estão valendo. Mas o uso do capacete ainda não é obrigatório. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje em São Paulo o homem que é considerado o maior traficante de migrantes de todo o mundo. Ele era procurado pelo governo americano. Outros sete estrangeiros também foram presos, acusados de formar uma quadrilha especializada no tráfico internacional de pessoas. Em todos os países da América Central e do Sul. A Polícia Civil investiga um crime de maus tratos contra animais depois que um cavalo morreu afogado na represa de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. As imagens que viralizaram na internet. A justiça começou a ouvir hoje as testemunhas de defesa e de acusação no processo do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor Delis. Dois filhos delas são réus. E a tentativa de fraude. O torcedor do São Paulo foi espancado por palmeirenses depois do clássico entre os dois times nesta quarta-feira. As imagens mostram o momento em que o São Paulino, o presidente Jair Bolsonaro, disse que pode aproveitar as propostas de reforma administrativa que já estão caminhando na Câmara para acelerar a votação. Bolsonaro retornou ao Brasil na manhã de hoje, depois de dez dias em viagem pela Ásia e pelo Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Brasília por volta das sete... O procurador-geral da República, Augusto Aras, não tem prazo para analisar o pedido de bloqueio dos recursos do PSL e de afastamento do presidente do partido, Luciano Bivar. A representação foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e por 23 parlamentares. A internet. O presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas e disse que foi mal interpretado ao citar durante uma entrevista a hipótese de um novo AI-5 contra a radicalização da esquerda no Brasil. O ato institucional número 5 fechou o Congresso Nacional, caçou direitos políticos no momento mais duro do regime militar. Eduardo Bolsonaro falou ao SBT. As manchas de petróleo chegaram hoje a algumas das praias mais conhecidas da Bahia, como Porto Seguro, Trancoso e Arraial da Ajuda. Voluntários... De nada podemos anunciar, infelizmente. Dez companhias aéreas de baixo custo, conhecidas como Low Coast, estão em negociação para voar no Brasil. A ideia do governo é estimular a concorrência e oferecer passagens mais baratas ao consumidor. Nessa competitividade. O trabalho por conta própria e também os empregos sem carteira assinada continuam a crescer no Brasil, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No trimestre encerrado em setembro, 12 milhões e meio de brasileiros estavam desempregados. E isso representa 11,8% da população economicamente ativa. Formado em jornalismo há três anos... Um crescimento muito gradual no mercado de trabalho. O Estado Islâmico confirmou hoje a morte do antigo líder e anunciou o nome do novo comandante do grupo terrorista. O terrorista estava escondido no norte da Síria. A Câmara dos Estados Unidos aprovou hoje as normas que formalizam o inquérito de impeachment contra o presidente Donald Trump. As medidas... Veja em instantes. O ministro Gilmar Mendes manda soltar os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Matheus. Mais de 70 passageiros morrem depois da explosão seguida de incêndio em um trem no Paquistão. Você vai ver já, já. Entraram em vigor hoje as novas normas para a circulação de patinetes elétricos nas ruas de São Paulo. É, mas por causa de uma decisão judicial, o uso do capacete ainda não é obrigatório. Um dia depois da prisão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o casal Antony e Rosinha Garotinho. Mendes determinou que, em vez da prisão, sejam aplicadas medidas cautelares, como a entrega de passaportes. O casal é suspeito de participar de uma organização criminosa que teria desviado dinheiro da prefeitura de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Rosinha foi prefeita até 2016. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não recebeu a decisão e, por enquanto, os dois continuam presos. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. 74 pessoas morreram durante um incêndio em um trem de passageiros no Paquistão. Sejam vendidos por ano. Veja a seguir. A conta de luz ficará mais cara a partir de amanhã. O Corinthians emenda a sétima partida sem vitória e o técnico Fábio Carilli balança no carro. Você vai ver já, já. A janela das meninas aumentando, não tem jeito, tem que colocar. A conta de luz vai subir a partir de amanhã. A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de novembro passará para vermelha. O que já estava caro... 30 cidades foram prejudicadas pelo temporal que atinge o Rio Grande do Sul há cinco dias. Em todo o estado, há 264 pessoas desabrigadas ou desalojadas. 1.600 casas foram danificadas pela chuva. Hoje foi difícil encontrar uma... Agora o futebol. O líder do campeonato brasileiro, Flamengo, enfrenta o Goiás neste momento em Goiânia. Já o Santos joga com o Bahia na Vila Belmiro. Em São Paulo, torcedores do Corinthians protestaram contra a péssima fase do time que está a sete rodadas sem ganhar um jogo. Ziquiti. O Ministério da Economia autorizou hoje a Caixa Econômica Federal a aumentar o preço das loterias. É, o reajuste será de até 30%, dependendo do tipo de aposta e vai começar a valer no dia 10 de novembro. O aposto está... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Obrigado.